Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Estou eu aqui com a mesma roupa do vídeo anterior. Porque sim, gente, finalizei o vídeo, já tô começando o outro, agora são 10 horas já da manhã. Eu finalizei o vídeo dizendo que eu precisava muito terminar uma luva. Vou terminar, mas eu não sei se eu vou conseguir enviar hoje, gente, porque eu tenho até as 4 pra postar pra ir ainda hoje. Vamos ver, né? Só que o que que acontece? Eu precisaria descer, né, enquanto eu ia postar essa luva. Pra quem não sabe do que eu tô falando, gente, assiste o meu último vídeo, tá? Que é uma luva pedagógica em EVA que eu preciso postar. Então, eu iria pro correio, iria comprar um tecido que eu preciso pra colocar num vestidinho da caipirinha que eu vou fazer pra minha prima. Só que a minha prima vai usar amanhã de manhã. Então, mudança de planos. Eu tô aqui, gente, com uma dica bem legal pra vocês aí, pra vocês que têm dificuldade em aumentar a imagem, aumentar a molde. Então, eu acho que é bem válido, né? Meu intuito aqui no YouTube é isso, gente. Poder passar o máximo de informações pra vocês, de dicas, né? No que eu possa aí tá auxiliando vocês aí no seu artesanato. Não sei quase nada, gente, mas um pouquinho que eu sei eu tento passar pra vocês, tá? Então, eu vou virar o celular aqui e vou mostrar pra vocês como é que eu aumento as imagens aqui pra fazer os meus moldes grandes, tá? Então, peraí, deixa eu mudar. Aqui, pessoal. Essa imagem eu achei no Google, então é uma imagem gratuita, né? Creio eu que não vai ter problema. E eu ainda vou adaptar, até porque, ó, é um casalzinho de gêmeos, né? E eu vou adaptar pra um casalzinho de caipira, gente. A minha prima, ela quer um casal de caipira usando máscara. Então, praticamente eu vou mudar tudo, mas o que é que eu quero? Eu quero um boneco grande. Ela queria com 1,20m, gente. Mas eu acho que é muito grandão, né? E aí, então, aqui o máximo, olha só. O site que eu uso pra aumentar os meus moldes é esse aqui, ó. Blockposters.com, né? Barra, create, barra. Eu vou deixar aqui o link, né? Pra você que quer conhecer o site. Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. E é assim, você precisa usar uma imagem de JPG, né? JPEG. É muito simples, gente. Até 5, até 5 páginas, olha. É de graça. A partir de 6, que daí você pode aumentar bem grandão. Aí já é pago, ó. Aqui, ó. A partir de 6 páginas, né? Aí já é pago. Eu não sei quanto que paga. Mas, gente, aqui com 5 páginas, quer dizer que... Cada quadradinho desse é uma folha de sulfite. Então, olha só. Ele vai ficar bem grandão. E aqui embaixo, ele já me dá a altura que ele vai ficar. Né? Então, ele vai ficar com 1,8m, né? De altura por 98 de comprimento. Só que é todos. Eu acho que ele vai ficar um pouquinho magrinho, mas enfim. Né? Aqui mesmo eu vou aumentar. Vou fazer calça, né? E não vai ser assim. Vai ser uma camisa. E aqui, então, eu vou colocar babadinho. Essas coisinhas de caipirinha mesmo, tá? E o cabelinho também eu vou mudar. Vou fazer de trancinha. Tá bom? Então, espero que essa dica aí seja, né? Tenha sido válida pra vocês. Vou deixar o link, como eu já falei. E aqui, lá, o próprio site, gente, ele é muito simples de usar. O que você entrar, ele já pede pra você carregar a sua imagem. Só que é tudo em inglês, né? Mas é um inglês fácil de entender. Aí, aqui, ó. Esse daqui quer dizer que ele é o sulfite de pezinho e aqui o sulfite deitadinho, né? Só que aqui tá... Olha lá, ainda bem que eu vi, gente. Aqui é A4. Vamos ver se aumentou? Ó, diminuiu um pouquinho, né? Diminuiu 3 centímetros. Mas tá bom. Qualquer coisa eu aumento a perninha deles, né? Então, é isso, gente. Então, o site que eu uso pra aumentar os meus moldes é esse. É muito simplesinho. Vale a pena vocês conhecerem. Tá bom? Agora, deixa eu mandar imprimir. Vocês vão ver que vai ficar enorme. Só que eu vou usar quantas folhas? 15, 20 folhas, gente. Bora lá fazer esses moldes, né? Ah, então, tive que cortar, gente, o vídeo. Desculpa. Aí, então, você tem que marcar aqui que você aceita, né? Que você leu o contrato deles. E é só clicar aqui, ó. Ai. Aqui. Criar meu pôster. Ali, ó. Aí ele vai ser criado em PDF. Aqui, ó. Download. Vai fazer o download aqui. Aí é só abrir. Será que já fez download? Saúde. Saúde, bebê. Aqui, ó. Aí ele vai abrir. Vai abrir PDF. Ó, deu 21 folhas, gente. Ó, aí vai sair assim. Cadê aqui? Aqui, ó. Aí todo ele, ó. Aí você imprime, depois você monta. Só que, claro, né? Que eu vou usar preto e branco. Olha só. Então, ele já sai tudo assim. E eu vou imprimir e daí eu já mostro pra vocês. Aí, agora, enquanto imprime, eu vou fazer a minha luva. Hoje em dia, eu vou sair tudo despedaçado. Montar tudo depois. É um quebra-cabeça. Tá, começou, ó. Então, agora, enquanto eu imprime aqui, eu não vou fazer ele já. Eu vou fazer a luva. Porque esse daqui, eu vou deixar tudo montadinho, cortar do molde. Já que daí é bem mais fácil, porque ele é bem grandão, né? Olha o tamanho disso. Eu vou fazer 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 o tamanho disso. Tem uma sumidinha básica aí. Olha só. Voltei com quase tudo pronto. Só tá faltando aqui os detalhes e a princesinha. Vou correr aqui com a princesa, gente, que já é mais de uma hora da tarde. E eu tenho que dar comida pra esse povo aqui ainda, né? Acordaram super tarde. Tomaram café tarde também. Então, dá pra aguentar mais um pouquinho, né? Então, dá pra aguentar mais um pouquinho, né? Mas olha a bruxinha, gente. Olha, é um dedoche, ó. Opa. Ó, é um dedochezinho. Aí, aqui atrás vai o imã, né? Então, é isso, gente. Deixa eu correr. Uma e quinze agora da tarde. E eu acho que vai dar tempo de eu ir no correio, sim. Né? Até já tirei a etiquetinha aqui. Aí, eu vou correr pro correio, voltar. E aí, sim, fazer os caipirinhos da minha prima. Porque, gente, tá corrido. Graças a Deus. Finalizando por aqui e passando pra deixar outra dica. Dessa vez, ó, pra trabalhar com imã. Esse imã meu aqui, ele é de um centímetro por três milímetros de altura. E olha a sujeira, gente. Isso daqui é do imã. Né? Então, tem que tomar um cuidado agora na hora de mexer com o EVA. Porque ele mancha mesmo. Por isso que é interessante você também ter um lencinho umedecido, né? Pra tá limpando as pecinhas. E a dica que eu quero dar, gente, ó. Dá pra ver que tá... Tá brilhante o negocinho aqui, hein? Ó. Não dá pra ver direito. Mas eu passo uma camada desse... O meu é esse aqui, gente. Ele é aquele nivelador, sabe? É... Depois que você passa o esmalte, você passa ele por cima e fica aquele brilho. E por que passar isso? Porque, é... Não adianta só eu limpar com o lencinho, como eu tava fazendo. O imã, ele solta muito pozinho e ele acaba sujando o trabalho. Né? Então, aí, eu vi uma dica bem legal no Instagram. Desculpa que eu não vou lembrar quem que deu a dica. Mas, enfim. Repassando, ó. Só passar uma camadinha só. Bem pouquinho. É... No imã. Né? Assim, ele para de soltar todo esse pozinho preto aqui, ó. Agora, eu vou lá lavar minha mão, gente. Enquanto seca, eu vou montar as florzinhas. Que estão todos já prontinho, ó. A princesa bruxa aqui. Aí, aqui tá a lagartixa, né? O que eu já mostrei pra vocês ali também. E tá faltando, então, três florzinhas. E aí, enquanto seca, eu vou montar elas. Daí, eu já volto já mesmo mostrando o embalado, tá? Aqui, pessoal. Acreditem, já é mais de três horas da tarde. Ai, meu Deus. Parei pra dar comida pras crianças. Aproveitei, já lavei a louça. Dei uma ajeitada lá na cozinha. Olha. Dona de casa é assim. Não tem parada, né? Mas, enfim. Vim mostrar pra vocês. Esse daqui, como ele é grande, olha. A minha embalagem branquinha não cabe. Até que eu preciso comprar. Esse daqui é um papel craft, ó. Tamanho A4, né? Então, eu preciso comprar. Só que o que eu vou fazer? Eu vou... Agora, eu vou aproveitar e vou passar na papelaria. Pedir pra eles imprimirem algumas... Alguns envelopes, assim, com a minha... Com a minha arte ali, né? Então, vamos ver o que vai... O que vai... O que vai dar, né? Mesmo agora, olha só. Carimbei. Isso aqui é carimbo, ó. Muito baratinho, gente. Acho que eu paguei R$9,90. Aqui, ó. De coraçãozinho. Né? Aí, eu tenho esse. Tenho esse daqui de mimo. Que um... Ai, meu Deus. Quase nunca consigo mandar mimo pra minhas clientes. E tem um que é feito... É produto artesanal. Uma coisa assim, né? Ó. Só que a minha... A minha esponjinha de carimbo já tá... Precisando colocar tinta. Então, é isso, gente. Agora, eu vou guardar. Olha só como é que ficou. Bem cheirosinho. Já espirrei cheirinho aqui também. Então, eu sempre coloco um cartãozinho aqui dentro. Deixa eu ver, peraí. Tirando aqui. Eita, cadê? Peraí, gente. Vou pegar meu cartãozinho aqui e já mostro pra vocês. Prontinho. Tava ali dentro e não caiu. Olha só. Vai um desse daqui, né? Um recadinho especial aqui da loja. Da loja. Hum, que chique. E aí, vai esse aqui dentro e mais alguns adesivinhos e é isso, gente. Nossa, tô toda atrapalhada que eu tô com um pouquinho de pressa. Tá? Então, a hora que eu tiver lá na cidade, se eu for comprar alguma coisa, eu gravo mais pra vocês, tá? Então, até daqui a pouquinho. Já cheguei em casa. Olha, eu fui bem correndo mesmo, né? Só coloquei o negócio lá no correio. Aqui na papelaria, gente, comprei essas coisinhas aqui que, na verdade, eu nem tava precisando, né? Que é essa caneta branca aqui. É pra riscar no feltro escuro. Não compensa comprar a fantasminha, gente. É muito caro e eu sempre tô riscando com uma rosa cintilante que eu tenho ali. Dá super certo também. Aí, eu comprei ela. Foi seis reais, né? Aí, comprei essa prata aqui também. Também é pra riscar feltro. E aí, eu achei... Olha lá, a moça me vendeu errado de novo. Eita, nós. Eu pedi a 1.0, ela me vendeu 2.0. Mas tá bom, né? Eu uso também. Aí, gente, eu comprei cinco papel fotográfico, né? Pra imprimir as minhas etiquetinhas que já tá acabando. E, na verdade... Ai, comprei um EVA também assim, ó. Pra fazer o vestidinho da caipirinha da minha prima, né? Precisaria comprar? Não precisaria, gente. Mas, eu fui lá mesmo na papelaria pra imprimir... Olha que lindo que ficou. Mas, gente, não compensa. Sério. Eu pedi pra imprimir dois... É... Meio que de vergonha, sabe? Tipo, eu não vou sair daqui sem nenhum. E pra imprimir um só também, eu achei muita coisa. Aí, eu imprimi dois... Pra ver se compensa. Mas, gente, 5,60. A impressão no A3. Cara, não compensa. Tipo, eu tenho que aumentar o valor do meu produto, né? Pra poder abater. Porque vocês sabem que tudo que vocês usam... Tem que tá incluído no valor final da peça. Né? Então, eu imprimi dois pra ver se compensa, né? É... Quantos kits eu vou conseguir colocar aqui dentro. Pra daí, eu procurar uma gráfica, alguma coisa que faça... Tipo, até dois reais, até três reais, digamos assim... Tá em... Né? Em bom tamanho. Mas... Não dá. É muita coisa. Mas, ó. É o A3. Bem grandão. O outro eu imprimo em casa, né, gente? Então... Super compensa, né? E aí... É... Eu fui nessa loja aqui. Pra quem é de Itapeva, eles têm uma loja bem grande. Que eu sempre gravo lá pra vocês. Que é coisa de casa. E aí, agora, eles abriram do lado... Uma lojinha só pra cachorro, gente. Vocês viram, né? Que eu filmei lá um pouquinho pra vocês. A gente fica doido. Ai, mas é o trenzinho caro. Meu Deus do céu. Parecia que eu tava fazendo compra pro meu filho, sabe? Cara, é porque assim, a gente... Eu mesmo tenho muito dó, né? Apesar deles estarem bem protegidinho. Uma casinha virada pra outra. Com cobertorzinho. Aí, assim, lá fora, né? É todo coberto. Não entra nada de vento. Mas mesmo assim, gente, não dá. Aí, pro Thor, que ele tem muito mais frio. Eu comprei esse daqui, ó. De manguinha longa aqui. E... E perninha. Vamos ver se serve, gente. Porque o meu cachorro, ele é um pincher. É um pincher. Mas eu acho que ele é um filhote de Doberman disfarçado. Porque, gente, é um pincher muito grande. Ai, meu Deus. É o pincher número um ou número dois. Porque ele é muito grande, sabe? E aí, ó. Foi... R$34,99. Esse daqui, ele é de plush muito quentinho. Daqui a pouco eu vou vestir nele lá pra ver se serve. E se não servir, gente. Eu mesmo vou fazer uma pensa, alguma coisa aqui, né? Porque ele é bem magrelinho. Só que ele é altinho, né? Então, eu comprei esse daqui, ó. De manguinha pra ele. Comprei esse daqui também. Né? Que é sem manguinha assim, ó. Simplesinho, né? Pra ele usar quando tiver menos. E esse foi R$23, ó. R$23,99. Cheio de dinossauros. Homenagem ao Felipe, que ele adora dinossauro, gente. Ainda continua com a saga do dinossauro. E, ó. Esse daqui. Né? Então, ele cobre bem o peitinho dele. Só que é de manguinha. E como o Toy, ele é um bebezão, gente. Nossa, ele se suja pra caramba, né? Então, a hora que tirar um, coloca outro. E aí, pras minhas meninas. Eu comprei esses daqui. Até porque elas têm mais pelo que ele. E... Eu não sei. O Thor dá a impressão que tem mais frio que ela, sabe? Também foi R$23,99, ó. E é o tamanho 16. Eu medi antes de comprar as costinhas deles. É quase tudo igual. Então, eu comprei, ó. Esse vermelho. E esse azul marinho aqui, ó. De coraçãozinho. E estrelinha, gente. O mesmo valor, ó. Ah, R$23,99. Talvez fique um pouquinho largo, né? Mas eu vou colocar nelas assim mesmo. Pra proteger, né, gente? Porque o frio que tá fazendo não tem condições. Eu não sei se vocês repararam no último vídeo em que eu gravei algumas... Algumas partinhas lá do computador. Gente, 6 horas da manhã tava marcando 0 graus. Aí depois pulou pra 3 graus. Então, tá muito, muito frio. Mas vocês acham que eles levantam cedo? De jeito nenhum. Eles ficam quietinho lá até fazer um solzinho. Aí fica os 3. Agora, gente, eu vou à caça lá do... Do Thor e das meninas pra colocar a roupinha. Aí eu mostro pra vocês também, tá? Já comecei aqui montar os moldes, né? As folhas aqui que tá com o molde. Que eu aumentei, que eu mostrei pra vocês. E, gente, olha o tamanho desse bicho. Desse trem. Olha isso. Aí ali ainda vai o chapéu, né? Que eu vou ter que fazer. Então, ó a menininha que eu já montei. Eu vou mostrar pra vocês o que é que a gente tem que fazer. Ele sempre sai com umas bordinhas assim, ó. Aqui, deixa eu mostrar. Sai com essas bordinhas brancas aqui, tá vendo? Aí o que é que eu faço? De um lado eu recorto pra poder encaixar bem certinho. Então, aqui o corpinho já tá encaixado. E eu deixei pra mostrar pra vocês aqui, ó. Pra encaixar o corpinho do menino. Ó. Branquinho, branquinho, né? Então, eu corto essa faixinha branca. E daí, na hora de colar, eu colo por cima. Até unir os dois desenhos, gente. Aí fica bem certinho. Então, como eu falei pra vocês. Esse daqui não é o caipirinha que eu queria. Então, agora eu vou desenhar em cima o jeito que eu quero eles, tá? Aí, então, assim que eu terminar essa etapa do desenho, mais ou menos, que eu quero, eu venho e mostro pra vocês, tá bom? Já comecei a fazer meu rascunho aqui, lógico, né? Que assim que eu começar a passar pro EVA, eu sempre mudo alguma coisa. Mas é assim que tá na minha cabeça, tá? Então, o vestidinho dela aqui, eu deixei um só, com a manguinha fofa aqui, ó. Só risquei de um lado, porque eu quero ver se eu corto ele pra ficar simétrico, tá? O bracinho também, tirei os dedinhos, deixei o bracinho simples. Aqui eu coloquei um babadinho, né? Que eu tô pensando num babadinho branco. E talvez eu coloque mais uma camadinha de babado. Vamos ver como ele vai ficar. O rascunho da perna, né? Vou fazer um só. E o sapatinho, gente, eu até tinha começado a fazer uma bota aqui. Mas, não, vou deixar a sapatinha assim mesmo, né? Que ela fica bonitinha. Aqui na cabeça, então, eu mudei a franja, né? Deixei a franja um pouquinho maior desse lado. De ladinho aqui, assim. E aqui, eu fiz uma trancinha. Uma trancinha pequena, né? Depois a gente vai ver como é que vai ficar na cabecinha dela. Mas, de primeira, é isso daqui. Agora, o menininho, eu não desenhei ainda. Mas, ele é mais simples, porque eu vou deixar ele de jardineira mesmo. Né? Jardineirinha azul, que eu vou deixar. Só vou aumentar aqui, né? Fazer uma jardineirinha curta, sabe? Mais ou menos aqui. Fazer o tênizinho normal. Tênis, ó. Ele, eu vou colocar um sapatinho. E... E aí, aqui, eu vou fazer uma camisa de manga longa. Então, vai ser só a mãozinha. E a cabeça, gente, é igual dos dois. Só o cabelinho dele também, que tá bem estranho. É... Eu vou deixar um pouquinho mais desenhadinho, sabe? Mais sapequinha. E é isso, gente. Aí, aqui tem a máscara, né? Que eu preciso fazer. E o chapéuzinho também. Então, gente, é basicamente isso. Você vai reinventar os seus bonecos em cima de alguma imagem. Né? Então, é isso. Agora, eu vou dar uma sumida aqui. E vou voltar com eles prontos, gente. Porque, olha... Tá passando a hora já de entregar esses bonecos. Olha só as partes todas já recortadas. E olha a gambiarra, gente. Aonde eu tirei a perna, eu colei um sulfite por cima mesmo, ó. Colei por cima e refiz aqui o desenhinho. Aí, aqui também na manguinha, ó. Onde eu tirei o bracinho. Gente, gambiarra, sabe? Ó, aqui você tem que colocar a cachola pra funcionar. E no fim, tudo dá certo. Aí, o que que acontece? Aqui eu dei uma... Aqui eu fiz uma cinturadinha bem de levezinho. E aqui, depois que eu riscar o vestido, ver que tá tudo ok. Aí sim, eu vou fazer um... Aí sim, eu recorto aqui. Né? Pra poder fazer a golinha dela. Pra ver se vai ficar legal ou não. Se não ficar legal assim com três. Aí, eu vou fazer só com dois. Enfim. Aí, a gente vai vendo o que dá certo, né? Aqui também, depois que eu riscar a perna, eu já posso descartar, né? Aqui eu vou tirar o sapato e a meinha. E aqui, gente, olha só o tamanho que ficou esse cabelo. Os meus bonequinhos sempre foi cabeçudo, né? Então, aqui, ó. A franja ficou bem maior. E olha o tamanho da trança. Né? Então, aí depois de tudo montado, vai do olho clínico, né? Vai de você olhar pra sua peça e falar... Não, tá legal. Ah, não. Tá desproporcional. Enfim. Aí, é o seu olho que vai dizer, né? Mas, aqui, a menina já tá ok. A cabeça da menina sobrou só esse. Mas, eu vou usar a cabeça dele, né? Pra usar tanto dela quanto dele. Aí, a franja dele, eu tiro daqui mesmo. Só que aí, eu faço um modelinho diferente. Né? E é isso, gente. Falei que eu só ia voltar com eles pronto. Mas, eu tinha que dar essa dica, né? Aqui na trancinha, a mesma coisa, ó. É, peguei um pedacinho aqui, né? Aí, ó. Colei outro sulfite. Pra poder, então, preencher aqui o que foi tirado, né? E é isso, gente. Eu espero muito que essas dicas que eu tô dando pra vocês, simples, simples de tudo, possa aí dar uma clareada na cabecinha de vocês, né? E se vocês têm uma outra técnica, um outro jeito de fazer, deixa aí nos comentários, tá? Que eu vou adorar ler e, claro, agregar, não é mesmo? Então, é isso, gente. Agora sim, eu volto só pra que estiver pronto, tá? Pessoal, finalmente finalizei aqui. E olha que correria, meu Deus. Então, aqui eu coloquei uma botinha mesmo, né? Não fiz tênis, não, porque ia dar muito trabalho, gente. E aqui também, ó. Fiz uma botinha bem simplesinha. Não coloquei meinha, nada. Aí, o dele eu fiz um macacão, ó, com o remendo só. Coloquei um lenço ali, a máscara e o olhinho simples, gente. Porque, né, ele é muito grande. Ele ficou enorme, nem medi. E olha só a camisa dele. Olha o chão. Situação que tá esse chão. A camisa dele aqui, verde, né? Xadrezadinho. Detalhezinho. Aí, eu fiz um chapéu, gente. Bem simples, né? Então, ele ficou bem grande. Depois eu vou pedir pra minha prima medir, olha só. E a menina. Pera aí, só um pouquinho. Aí. E a menininha ficou assim, ó. Ó o vestidinho. Eu iria colocar um aventalzinho aqui, mas, gente, é tão bonitinho que eu... Ah, não vou tampar, né? E, ó, daí eu coloquei florzinhas aqui. Foi de propósito, as duas iguais. Aí, eu coloquei um babadinho só. Aí, é branquinho, né? Fiz o detalhezinho aqui com o giz da mesma cor. Coloquei um lacinho aqui. Aqui na manguinha também tem botãozinho. O cabelinho... Gente, eu achei que ficou bem legal. Olha só. Né? O olhinho também simplesinho. E aqui no chapéu dela, eu coloquei algumas florzinhas, né? Ai, meu Deus. Que correria. Ah, aqui, eu fui medindo na cabeça. E esse círculo aqui, ele é do tamanho de um prato grande. Aquele que coloca bolo, sabe? E aí, eu fiz um círculo só e cortei no meio, gente. Deu pros dois. Agora, pessoal, com mais de dez e meia já, vou sair correndo levar as coisas pra minha... Pra minha prima. E olha a bagunça. Olha essa zona. Enfim, é isso, né? E aí, eu fiz um círculo só e cortei no meio, gente.